A CIDADE NO BRASIL Agradeço a assistência Ao aroma do jardim Que ainda tem paciência E aguentar até ao fim Depois do que já foi feito A esta hora reconheço Que nutrem por nós Um respeito Que eu não sei se Em cada rosto, irmão Em cada sorriso Uma harmonia Foi uma satisfação Vir à vossa freguesia Cada homem é Mimoso Cada mulher é Senhora certa Música Cada homem é Música 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 No franciado de sabores E ao teu lado eu me nivelo Em patamares inferiores Esta cantiga não selo Até louvo esta cantiga Tu és torre de um castelo De uma furta lés antiga Para que te possa elucidar De uma forma mais destemida As muralhas estão no ar Mas a torre está caída A torre ainda está aqui Fazendo frente à lombinha Hoje a terceira sem ti Fica muito pobrezinha Já não tenho essa certeza Porque eu penso Sou diferente Quem se acostuma A pobreza Pois até vive contente Eu à pobreza Me acostumo Vê como Não me convences Elizeu Tu és o sumo Dos cantadores Terceirenses Às vezes Às vezes Eu tenho medo Plácido Desce a brumo Porque se o sumo For azedo Ninguém bebe Desce o sumo Há sempre Há sempre Coisas Incompletas Nós vemos Tantas Para aí Quando me falam De poetas Lembro-me Logo De ti Dentro Da arte Da cantoria Guiei A esplanada Nos bobos Quando Falarmos Em poesia Estás acima De nós Todos Eu gosto De assimilar E levar E levar Quem tem talentos Que além do dom De cantar Tens grandes conhecimentos Estudaste Estudaste No seminário Adquiriste O teu saber E escreveste Um dicionário Onde poucos Sabem ler E eu não ato Nem desato Sou isto que vês Meu parceiro Eu tenho Para ser Lato Mas Tu és Um Engenheiro Esta Gente Está Convencida Que Deves Por Esta Na Soma Que Na Escola Da Vida Tu É Que Tens O Diploma E Na Escola Dos Cantadores Lembram Duas Eras antigas antigas Que Há Para aí Tantos Doutores E Não Sabem Ver Ser Cantigas Tu Sabes Que A Instrução Faz-nos a Vida mais fina O Improviso E A Inspiração Tem Em Origem Divina E Traz Outro Vocabulário Traz Uma Outra Mestria Mestria Mas Não Traz O Necessário Para Fazer A Cantoria Cantoria Tu Cantas Ao Desafio A Onde Seja Preciso Tiveste Tiveste Escola De Um Tio Que Era Mestre De Improviso E Conto O Coerente O ONU Mas Nem Sempre Canto Bem Tenho Dezenas De Enganos Como Toda A Gente Tem E Eu Canto A Vinte E Oito Junto Que Claro Está Mas Ser Destro E Afoito Foi Há Poucos Anos Para Cá A Tua Procurando Para Viver A Da Tua Fonte Tu És O Sol Despontando Eu O Sol No Horizonte Podes Ser Sol No Horizonte Numa Festa Vespertina Mas Fazes Brutar Dessa Fonte A Água Mais Cristalina E Tu És Tudo Eu Não sou Nada Sou Tristeza Tua Alegria Eu Sou A Noite Gelada Tu És O Calor Do Rio Se Me Gelares Cantador A Cantar Ao Desafio Também Me Dás O Cobertor Para Que Eu Não Morra De Frio Olha Para Mim Meu Amigo E Para O Silêncio Deste Povo Que Quando Eu Canto Contigo Pareço Nascer De Nuno Do Te Os Meus Parabéns La Tua Alma Renovada E Porque Eu Sei Que Sempre Tens Energia Acumulada Há Certas Coisas Que Eu Não Digo E Não As Digo Não É Por Vaidade Olho Para Ti Vês Me Amigo E A Diferença De Idade Mas Quando Canto Contigo É Que Canto A Minha Vontade Deus Me Livre Se Não Te Falasse Como Um Amigo Terceirense E Se Também Não Te Lembrasse A Ideia Que Nos Convence Que José Tu És A Classe Do Cantador Miquelense E Eu Olho Para O Teu Saber Que De Dia A Dia Melhora Vê-se Que Estás A Crescer Eu Já Estude Sendo Agora Mas Não Hora Que Eu Te Ofender Porta-me O Pesco Sofó Sabes Bem Que Eu Não Exploro A Tua Torre De Comando O Teu Cantar Eu Não De Coro Porque O Meu Cérebro É Muito Brando Enquanto Tu Rigs Eu Choro Enquanto Corres Eu Ando E Oh Cantador De Craveira Dás Honras Quando Aqui Vens Tu Estás Na Fila Primeira Meus Sinceros Parabéns E Deus Te Salve Terceira Perro Poeta Que Tens Eu Faço O Meu Trabalho Para as Pessoas Que Aqui Venham Quando Eu Canto Nunca Ralho Nem As Pessoas Se Contenham Não Venho Não Aqui Pelo Que Falho Mas Pela Amizade Que Me Tenham E Alguém De Mim Se Lembrou O Amigo Bem Formado Para Minha Casa Chamou Eu Já Estava Deitado Mas A Quem Me Convidou O Meu Sincero Obrigado Porque Ele Tinha Na Ideia Fazer Uma Boa Cantoria Fazer Convidou Grande Assembleia Convidou Para Viver Oh Que Alegria Só Que Hoje Tu Foste Maré Cheia E Eu Fui Maré Vazia E De Ti Ninguém Desconfia Eu Ouço Ti Não Me Iludou Maré Cheia Ou Vazia De Qualquer Forma Te Saúdo Para Que Esta Freguesia Fosse Composta Contudo A Tua Fama Sai Ilesa Porque Cantaste Na Perfeição Eu Hoje Fui Uma Presa Na Boca De Este Leão Porque Hoje Foste Luz Acesa E Eu A Negra Escuridade E Vi Gente Extraordinária Que Só Sorrisos Me Dão O Povo Da Candelária Tem Aqui Mais Um Irmão E Eu Vou Levar Esta Área Gravada No Coração Esta Grande Comunidade Ouvi-o Este Cantador Flácido Os Adultos Matam Saudade Deste José Que É Como Ácido E Os Jovens A Curiosidade De Ouvirem O José Plácido E Desculpai O Fraco Engenho E O Meu Simples Português A Primeira Vez Que Cá Venho Olhei Para A Vosso Um A Vez Eu Mesmo Sem Partir Já Tenho Saudades De Vocês Eu Sou Ódio Tu És Amor Sou Tambor Tu És Clarim Eu Sou Frio Tu És Calor Eu Sou Folha És Folhetim Eu Sou Caule Tu És Flor Sou Canteiro És Jardim Te Aplausos Agora Ma De This Sh Det D A A A Obrigado.